Eu, enquanto estava no Brasil, tive que algumas pessoas que sofreram preconceito, até inclusive por causa disso. Saíram do Brasil para passar algumas semanas ou alguns meses, dois ou três meses em Portugal para fazer missões. Tudo é válido, eu acredito, tudo é válido, mas para a realidade portuguesa, isso é o ideal, Israel? Eu acho que tem o seu valor, mas é como eu falei, a forma como se faz evangelismo aqui em Portugal, ele é muito mais relacional e baseado em uma construção de confiança. Em dois ou três meses é muito difícil você construir confiança em um relacionamento profundo com as pessoas. E de modo que em dois ou três meses você pode talvez desenvolver um projeto, mas em continuidade desse projeto. E os frutos, não é? Quando você pensa que para estabelecer uma igreja aqui em Portugal, você precisa entre sete a dez anos, para ter uma igreja estabelecida com uma média de cinquenta membros, o que já é muito bom, cinquenta pessoas a aprender. Portanto, o que se consegue fazer apenas em dois ou três meses? Existe a sua relevância quando conectada com uma igreja local, ou quando conectada a um projeto já existente. Portanto, mas sim, de forma mais relevante, o projeto missionário deve ser feito a longo prazo, não é? A longo prazo. Bom, muito interessante isso. Enquanto você falava, eu me lembrei também que aqui eu fui contactado por um projeto e até convidado para trabalhar no projeto, junto com a organização, com o Conselho Nacional de Imagem da França, ontem eles falaram que para você plantar uma igreja aqui são de dez a quinze anos. Então é uma realidade completamente diferente do Brasil. Sim, é verdade. Abre uma igreja ali, começa um ponto de pregação, alguma coisa, de repente, puf, já está a igreja ali. Exatamente. Por isso no Brasil, mas infelizmente aqui não é isso. Abre uma igreja ali, começa um ponto de pregação, alguma coisa, de repente, puf, já está a igreja ali.